Na Band News FM, aí vem Denilson, Denilson Neles. Oferecimento Iveco, chega de axômetro, economia é ter um highway ou um high road da Iveco. E Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Denilson, diga. O que que aconteceu, meu? Como é que a gente jogou sem goleiro? Não dá, meu, a gente jogou sem goleiro. Aí eu falei, não, não, teve um lance de frango. Não teve um lance de frango, o senhor abriu aquela maquininha de que cachorro gosta de olhar. Só tinha frango, foi um negócio, um desastre. Desastre, desastre. Oineg, boa tarde. Tô chateado. Boa tarde, Oineg, ouvintes, Débora. É um jogo realmente, bom, é natural a gente falar do jogo de ontem, o jogo que fizemos aqui com o Marcelo, enfim, o Arturo, a Aline. É um jogo que eu esperava mais disputado por parte do São Paulo, porque, diferentemente dos outros confrontos, do confronto, por exemplo, do Santos, que tinha ali uma vitória do Atlético Paranaense, o Flamengo com o Grêmio nem se fala, né? O Flamengo entrou em campo já com um 4 a 0, o Fluminense também entrou em campo perdendo pro Galo ali de 2 a 1, enfim. Então tinha ali um jogar em cima do resultado, esses times que tinham ali a vantagem. Agora o São Paulo e Fortaleza não, o São Paulo e Fortaleza tinham que construir o resultado, tanto um quanto o outro, porque 2 a 2 aqui, então lá o empate, ou vitória simples pra... O empate iria pros pênaltis e vitória simples classificava. Então você esperava, eu particularmente esperava um jogo de início, mas estudado por parte das duas equipes, né? Mas o Fortaleza com 10 minutos de jogo já tava tomando conta do jogo, é muita intensidade, e eu durante a transmissão tava falando que o Fortaleza entendeu a importância do jogo, porque tava jogando num ritmo e numa intensidade de entrega, de final de campeonato, e o São Paulo parecia que tava jogando um campeonato amistoso, um jogo amistoso. Um time muito lento, um time muito burocrático, essa troca de passos do São Paulo ruim. Houve um, se é que teve um bom momento do São Paulo, foi naquele momento, o torcedor são paulino principalmente vai acabar lembrando de uma finalização do Rigoni, tava impedido, provavelmente se ele faz o gol e o Felipe Alves fez uma ótima defesa, mas ele tava à frente, mas nesse momento do jogo foi agora que o São Paulo começou a ter um pouco mais a bola e tirar um pouco dessa intensidade do Fortaleza. Pra falar do Fortaleza, fazer só um elogio ao presidente Marcelo Paz, que já tá no cargo já há um bom tempo e fazendo um trabalho muito transparente, porque os diretores, enfim, o staff ali do Fortaleza são todos remunerados, né? Então, assim, eles precisam ter uma entrega, precisam entregar ali um resultado, e isso automaticamente reflete dentro de campo, é um time que já há algum tempo vem jogando bem, hoje quarto colocado do Campeonato Brasileiro e jogando um futebol vistoso, apesar de estar ali já numa sequência no Brasileiro sem vencer, são cinco, seis jogos sem conseguir vencer, e é o único time desses quatro, desses quatro, que estão aí na semifinal, que começou a competição da Copa do Brasil lá do início, né? Os outros três clubes entraram ao decorrer da competição, então por isso que hoje, com um pouco mais aí de 17 milhões faturados em relação a prêmios, que você vai avançando, você vai conquistando. Então, por Fortaleza hoje, que já fez história, primeira vez que chega numa semi de Copa do Brasil, agora enfrenta um gigante, né, que é o Galo, então a responsabilidade maior desse confronto, obviamente, é do Atlético Mineiro. Então, na cabeça do jogador do Fortaleza, é jogar o jogo, vamos desfrutar, vamos tentar fazê-lo, obviamente, o melhor, então tudo pode acontecer. Agora, em relação ao São Paulo, para encerrar, é óbvio que tem uma crítica muito grande na atuação do Volpi, e ele foi o principal responsável ali, porque é uma bola muito defensável, né? E ele tem falhado nos momentos mais decisivos. É um jogador que, pós-Rogério Senna, para mim, de todos que passaram goleiros, é o melhor pós-Rogério Senna, sempre tem essa cobrança, e para mim, desses que passaram, ele é o melhor goleiro, mas ele vive um momento de, enfim, não está com confiança, tem falhado em momentos decisivos, ontem, de uma saída de bola do Lisieiro péssima, porque você aprende na base, que é essa bola atravessada de um lateral para outro, essa bola que você tenta achar um meia, um meia de costa para o campo do adversário, ela não pode ser da forma que foi com o Lisieiro, você tem que estar muito seguro naquele passe, aí o Rony antecipou o Benítez de uma forma muito tranquila, e acabou finalizando no meio do gol, e o Volpi falhou. Agora, o São Paulo entra em campo no final de semana, para encerrar, entra em campo no final de semana, e enfrenta o Atlético Goianiense. Só para lembrar, o São Paulo hoje é o primeiro colocado ali fora da zona de rebaixamento, a um ponto da zona de rebaixamento. Obviamente, essa responsabilidade do Crespo, ela aumenta demais já a partir do final de semana. A internet não perdoa, né? O que rolou de meme, o Ineg estava conversando aqui com o Denilson fora do ar, o que tem de meme, ninguém perdoa, o Thiago Volpi acontece, né? E o Flamengo, Denilson, quer falar? Eu posso falar do Flamengo, o Flamengo é... o time a ser batido, né? O Flamengo está com jogos a menos no Campeonato Brasileiro, com possibilidades de alcançar aí, obviamente, dependendo dos resultados dos adversários, mas encostar no galo nas próximas rodadas. E ontem fez um jogo muito tranquilo. O Grêmio já entrou em campo com 4x0 contra, então é muito difícil reverter. Então, a minha análise antes do jogo, pré-jogo, era de que o Grêmio entraria em campo para não ser goleado, para fazer um jogo ok. Porque era muito difícil jogar contra um time... Ah, Denilson, mas o Flamengo entrou com o time em reserva. Poxa, mas o Michael, por exemplo, só para citar um dos jogadores do elenco do Flamengo, o Michael está vivendo um momento excelente. No jogo aqui no Allianz Parque contra o Palmenas, ele foi o destaque, não só por causa dos gols, mas a questão da jogada individual. Então, o Flamengo hoje, com o Renato Gaúcho, os números são excelentes no trabalho do Renato Gaúcho, números de gols, enfim, de vitórias. Então, o Flamengo vive um momento muito tranquilo. Uma nota, de repente, desagradável, duas, que agora eu lembrei. Foi uma discussão que o Gabigol teve com o Felipão, e aí eu achei uma falta de... uma deselegância. Não vou falar falta de respeito. Uma deselegância do Gabigol, porque o Felipão é o campeão do mundo, você tem que bater continência com um treinador que tem uma história tão bonita. O Gabigol está construindo uma história como jogador linda também, mas, poxa, uma questão de hierarquia e de respeito com um cara que tem uma história muito bonita no futebol. E depois ele saiu, o Renato Gaúcho substitui ele e coloca o Pedro que marca os dois gols da partida. Ele saiu também bravo, né? Óbvio que internamente o relacionamento dele com o Renato Gaúcho é excelente. Excelente. Excelente! Denilson, show! Você volta amanhã? Amanhã? A gente conversa um pouco mais. Amanhã eu volto amanhã? Amanhã é sexta. Ah, não, eu tô zoando. Tô zoando. Volto amanhã. Eu achei que seu fim de semana começava antes. Eu tô aí, se Deus quiser. Valeu! Obrigado! Denilson, né? Um abraço!